Já chega dando like, porque hoje estamos jogando StumbleGuys, IceHead. Corra até a chegada, isso é muito fácil, né, Marcos? Muito fácil. Eu sou o Koala Branco e o Marco é o Koala Marcos. A gente tá juntos. A gente já saiu juntos aqui, hein? Ah, tinha que ter dado a... Eu tô em primeiro lugar. E eu tenho em segundo, Marcos. Ah, agora a gente tá juntos. Oh! Não, não, Marcos, você bateu em mim. Cuidado. Por favor! Por favor! Socorro! Ele tá escorregando muito. Let's go! Primeiro lugar! Let's go! Chegou? Chegou ele. Muito rápido. Não, 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 não. Essa foi trocou. Primeiro e segundo. Já chega dando like no vídeo e lembrar vocês que as camisetas Brancoala, versão azul e amarela, estão disponíveis na nossa loja, hein? loja.brancoala.com Junto com o nosso livrão, com as meias e com vários outros itens que estão por vir. Oh, yeah, baby! Ah, e lembrar vocês que este é o nosso terceiro vídeo de Istanbul Guys. Se você não assistiu os outros, volte e assiste. Go! Yeah! Let's go! Let's go! Let's go! Ah, puxa! Ah, puxa! Opa! 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 Puxa! Opa! Não, não, não. Por favor, não abre essa parede. Agora. Agora. É agora. É agora! Ui! Vai! A gente está muito perto. Não! Olha no lados. Não, tem que voltar tudo, não. Não, não, não. Está brincando. Está brincando. Está brincando muito comigo. Não! Primeiro lugar! Eu já perdi, Marcos. Já perdi. Tem primeiro lugar. Tem primeiro lugar. Já perdi. Eu estou assistindo você. Não pode ser. Não pode ser, Marcos. Eu estou voltando tudo, Marcos. Olha nos lados, pai. Eu estou olhando. Não! Não, é tipo assim. Perdeu. Perdeu. Eliminado. Eu estou falando tipo olhar assim. Ah, dá com a câmera de lado? Oh! Eu fiz isso. Eu fiquei em primeiro lugar. Não acredito. Opa, Leite. Faz o... Agora eu vou torcer para você, vai. Então, olhe aí a tela. Espectadores. Deixa eu ver o Marcos. Cola lá, Marcos. Estou vendo você, vai. Boa. Esse é fácil, Marcos. Só ir pulando. Boa. Vai ficar mais difícil, né? Eu acho. É. Uh! Nossa! 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 Ai, Marcos. Quase você cai. Uh! Lembra que dá para pular duas vezes, hein? Eu sei. Dá para pular duas vezes. Duas! Boa! Boa! Meu Deus! É difícil. É difícil. Só tem quatro. Ah, meu Deus! Só tem quatro. Mas todos passam já. Todos passam. Tranquilo. Passou. Hã? Perdei. Perdi. Perdi. Eu achei que você ia passar. Estamagal. Vem. Vem eu. Não tem problema. A gente vai conseguir na próxima. Ah, não. Espera aí. Deixa eu trocar o meu personagem. Espera aí, rapidinho. Vou trocar o meu personagem. Agora eu vou escolher o... Arqueiro. Ué, entra. Red Hood. Vai começar mais uma rodada. A seguir. Opa, essa eu conheço, hein? Esse é muito legal. Spangle Round. Essa eu conheço. Essa é muito legal. E difícil. Essa daqui eu conheço. A gente começa juntos. Aqui, ó. A gente começa juntos. Já vem por aqui, ó. Já pula aqui, ó. Ah! Ó. Eu tô em primeiro lugar. Já vem por aqui. Eu tô em primeiro lugar. Não comemore ainda, tá, Marcos? Ah! Não comemora muito ainda, hein, Marcos? Eu sei! Não comemora muito ainda, hein, Marcos? Eu sei! É cedo, é cedo. Eu sei! Cedo para comemorar. Muito cedo para comemorar, Marcos! Let's go! Let's go! Yeah! Conseguimos! Mais uma vez, ficamos em primeiro e segundo. Game over! Passamos para a segunda rodada. A gente lá no canto, agora eu tô de ateira. Tem até cozinheiro nessa rodada. Esse eu gosto. Jungle Road. Concentração. Let's go! Vamos em dois! Boa! Ups! 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 Nossa, essa daqui eu perdi da outra vez, eu lembro. É, né? Eu lembro dessa fase, eu perdi muito, Marcos. Eu perdi muito. Dessa vez eu consegui passar pelo menos um... Let's go! Eu não posso cair aqui. Vai, vai, vai. Concentra. Pula, pula! Não! Pula! Não! Você não pode clicar duas vezes, ou assim você cai. Ah, eu acho que foi isso. Uf! Coi, coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi, coi. Yes! Primeiro lugar! Yes! Primeiro lugar! Conseguiu? Consegui! Boa, Marcos. Eu tô chegando. Tô chegando! Ui! Ui! Por favor, abaixa. Alê, 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 alê. Abaixa. Let's go, boys! Let's go, boys! Terceiro. Só passam oito nessa rodada. Oito. E aí, depois dá um. E na última, só um será o campeão. O resto, eliminado. Vai começar a grande final do StumbleGuys. Quem será o campeão? Eu! Quem? Eu! Errou, sou eu. Errou, agora a gente não é uma equipe, Marcos. Olha o que vai com você. Eu gosto desse. Eu estou no parque aquático, que é o meu favorito. Esse eu sou muito bom nesse, Marcos. Se prepara que eu sou muito bom, hein? Eu sou muito bom, hein, Marcos? Não, Marcos. Já sai daqui, Marcos. Sai daqui. Ha! Yes! 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 Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Vai! Ui! Por favor, não cai. Não! Por favor, não cai. Por favor, não cai. Por favor. Vira! Eu vou cair! Ah! É teu último lugar. Por favor. Por favor. Eu estou em último lugar. Pera, Marcos. Não fala agora. Uh! Uh! Não, não. Uh! 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 Yes! Uh! Uh! Coala branca vai ser o jogo. Coala branca vai ser o jogo. Coala branca vai ser o jogo. is the king. White coala is the king. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. King, king. Resgataram muitos prêmios. O que aconteceu? Você caiu e ficou por último? Eu fiquei por último. É sério? Sério? Você foi batendo em tudo? Eu fui batendo naquela base ali. Eu dei muita sorte que eu não falhei em nada. Eu passei tudo de primeira vez. Fiu, 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 fiu. Vai começar outra rodada, Marcos. Se prepara. Se prepara. A Laura está no tablet. A Laura está no tablet. Agora não caiam. A Laura está no tablet. Nossa, você caiu. Eu caí. É muito difícil. Não! Marcos, eu acho que para mim é um game over aqui. Vai, 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 vai. Por favor. Por favor, por favor. Eu caí muito. Eu caí muito. Nossa, isso é muito rápido. Ah! Eu não consegui, Marcos, infelizmente. Infelizmente, eu não consegui. Vai! Uh! Yeah! Let's go! Let's go! Oh, meu Deus! Última rodada! Ah, não. É penúltima, né, Marcos? É penúltima ou é a última? Não, oito. Eita, eita, eita. É penúltima, então. Não, não. Nossa, nossa. Ah, já bati. Já bati! Por quê? Nossa, isso é muito rápido, Saia. Saia! Saia. Saia. Saia! 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 Nossa! Mira, mira, mira! Nossa! Está em primeiro lugar. Ai, o que eu consegui ali, Marcos? Eu consegui o impossível. E cair no outro. Não. Precisa esperar, pai. Coragem. Coragem. Coragem e paciência, né? Uh! 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 Último! Último! Só um vai sobreviver. Só um vai sobreviver. Grande final agora. Quem será o campeão? Uh! Esse eu nunca joguei, Marcos. Esse eu joguei já. Esse eu nunca joguei. Primeira vez. Primeira vez. Vai! Vai, 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 vai! E eu vou, por onde? Por aqui? Nossa! Tem gravidade aqui. Gravidade. Estou flutuando. Uh! Boa, devagar. Devagar? Sem pressa! Quê? Nossa! Extremamente difícil. Um! Sai daí! Pera por aqui. A gente vira. Nossa! Nossa! Tem meteoro passando ali, Marcos. Isso é muito difícil. Por favor. 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 Não vá. Por favor. Por favor. Por aqui. É por aqui? Será que tem atalho? Ah, tem um atalho aqui. Um atalho. Por aqui. Uh! Que isso? Não! Que isso? Uh! Uh! Não! Uh! Uh! Eliminado! Faltou pouco! Alguém que foi na nossa frente. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui! 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 Obrigado.